E essa vai pros meus conterrâneos lá de Capinópolis Será que alguém lá sofre de amor? Sofre não, apanha Alguém Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Repiei de novo E me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Puxa meu batera, vai A vontade que me deu de rastar o chico no chão e o cu na brita Essa ficou top Meu coração Meu coração Não vive sem você E a solidão A solidão Não para de doer Em mim O tempo passa Você não volta Você não volta E não vê que te amo E não vê que sou frágil E não vê que sou frágil, ferido, menino perdido No mundo sem você Rapaz, essa próxima música agora é uma tijolada na casa Pra ganhar o seu amor Rapaz Eu de tudo Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Por amor Por amor Ninguém vai duvidar E até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Traz um galão de oxigênio lá E eu vou no banheiro, rapaz Mas essa é alta, hein? Nos dois Cadê o grito dos cachaceiros? Obrigado Obrigado